Copa Trevo de Futebol 7, oferecimento JRGas, uma nova marca, a mesma qualidade. Trevo Futebol 7, seu lazer no norte da ilha. E Bate-Bola SC, o esporte amador em destaque. Trevo Futebol 7, seu lazer no norte da ilha. Trevo Futebol 7, seu lazer no norte da ilha. Trevo Futebol 7, seu lazer no norte da ilha. E Bate-Bola SC, o esporte amador em destaque.